Então, hoje a gente fala aqui um pouquinho desse projeto que está acontecendo mais uma vez aqui no município de Tarumã. É um projeto que nós fizemos aí uma parceria com o deputado federal Capitão Augusto, que destinou o recurso para o município de Tarumã e foi possível a gente dar início nesse projeto. O projeto foi suspenso durante o período de pandemia e agora nós retornamos com ele. Então, estamos atendendo aí 500 alunos, ou melhor, 500 crianças de 6 a 14 anos, alunos da rede municipal e alunos também da rede estadual com várias atividades. Então, a gente tem tido feedback bastante positivo das famílias, das próprias crianças que não querem perder o projeto por nada porque as atividades estão bastante interessantes, atrativas e permite aí que as nossas crianças durante o período de férias possam ter atividades esportivas, de movimento, de recriação e também essa convivência que acabou ficando suspensa aí por um tempo. Lembrando que estamos tomando todos os cuidados, né? Fizemos aí a testagem da equipe, de toda a equipe no início do projeto para verificar a questão da COVID. Todos os alunos que estão suspeitos ou que apresentam qualquer sintoma gripal, eles são orientados a ficar em casa e observar o avanço ou não, passar pelo complexo de saúde, uso de máscara, álcool gel. As atividades, em sua maioria, são em ambientes ao ar livre, né? Fazendo aí de forma que a gente tenha também segurança durante esse período que a gente percebe que a pandemia tem aí aumentado a questão dos casos, né? Mas a gente tem feito com bastante segurança, com bastante cuidado e tem sido muito positivo para as nossas crianças e para as nossas famílias. Tandora, e as atividades são realizadas nas escolas mesmo? As atividades, elas são realizadas em diversos espaços. Então, a gente utiliza para a recepção o ginásio de esportes, né? Que é na área central. Depois a gente tem a Escola José Osório disponível, nós temos a piscina pública, nós temos o complexo esportivo, o CIEC, que é o centro de cultura. Então, está sendo utilizado vários espaços disponíveis no município. Então, por exemplo, num dia de chuva, se a atividade era externa, a gente tem os ambientes internos para acolher as crianças. Elas também recebem um lanche, né? Durante o período que elas ficam no projeto, elas têm também esse lanche. E o encerramento desse projeto está previsto para um passeio no Hotel Fazenda para todos os alunos no Clive Sol. Então, a gente agradece bastante aí a administração, o nosso prefeito Oscar, o vice-fernandes, a Câmara Municipal, que deu todo o apoio para que o projeto pudesse acontecer. E, mais uma vez, o nosso parceiro, o Capitão Augusto, que destinou recurso pensando aí que essa atividade, ela promove qualidade de vida para as nossas crianças. Nossa, muito obrigado. Conversamos com Sandra Moura, secretária municipal de Educação de Tarumã.